Oi tudo? Olá Gratlovers! Você é pai ou mãe de pet? Você usa essa expressão? Agora eu te pergunto, você tem cachorro? Tem gato? Já teve que sair na rua correndo atrás do teu cachorro pra buscar ele de volta pra casa? Você colocou tela nas suas janelas para que o seu gato não saia? Hum, isso não tá me parecendo uma relação muito saudável não. Será que isso é adoção ou cárcere privado? Será que o seu cachorro mora com você porque tem um portão que não deixa ele sair? Ou porque ele te ama? Às vezes você fala, eu vi esse gatinho na rua, ele tava abandonado, eu trouxe ele e adotei. Será que ele tava abandonado? Será que ele não saiu de casa pra mais um dia de trabalho e você sequestrou ele? Será que não tem por aí algum gatinho chorando e dizendo que o pai dele saiu pra comprar cigarro e nunca mais voltou? Reflita. Fica o questionamento, você é a mãe de pet ou Nazaré Tedesco? Será que o seu animal quer morar com você? Se você ama algo, deixe o livro. Agora envie para o seu amigo que não pode ver o animalzinho que bota pra dentro de casa. Gratidão, gratiluz, gratitudo. Não comprem, adotem. Mas primeiro pergunte. E aí Vamos lá.